Começamos falando de saúde. A Anvisa deve decidir nos próximos dias sobre o pedido de registro definitivo da Pfizer para a vacina contra a Covid-19. Esse é o segundo pedido de registro definitivo enviado à agência. Quem tem mais informações pra gente agora é o repórter Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, esse segundo pedido de registro foi feito na última sexta-feira. O imunizante foi chamado de Comirnaty e foi desenvolvido em parceria com uma empresa alemã. O primeiro registro, muitos se lembram, se trata da vacina da Oxford, isso em 29 de janeiro, vacina que já tem aprovação de uso emergencial no país. Quanto ao pedido, quando for aprovado esse registro, a nova vacina poderá ser comercializada, distribuída e utilizada pela população. Lembrando que o registro é uma avaliação mais robusta dos dados dos estudos enviados pelos laboratórios à Anvisa. Resultados de testes divulgados no último mês de novembro apontaram a eficácia de 95% da Comirnaty contra o novo coronavírus. A Anvisa tem 60 dias para apresentar um estudo conclusivo do registro, mas informou que vem avaliando de forma emergencial e com total prioridade todos os pedidos de registro de vacinas contra a Covid-19. Para isso, adotou um procedimento contínuo de análise e também recebimento dos dados, não só para garantir o adiantamento do registro, mas também garantir a eficácia e a segurança de todas as vacinas utilizadas no Brasil. Renata.